Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje temos mais uma caixa surpresa aqui pra abrir eu sei o que tem, o tipo de coisa que tem dentro, mas exatamente o que é eu não sei foi a Ju do Espaço Ju Ferrari, ela tem um canal, eu vou deixar o link na descrição aí pra vocês então vamos lá conferir porque eu mandei uma caixa com coisinhas do lixo pra ela, do nosso lixo luxo muitas coisas legais que eu selecionei com muito carinho pra ela, então a gente fez um intercâmbio ela me mandou comida brasileira e eu mandei lixo, luxo pra ela ah gente, já que eu tô falando aqui do canal Espaço Ju Ferrari, eu também quero aproveitar pra dizer que a Agatha abriu um canal pra ela, então o link também vai estar na descrição caso vocês queiram lá ver o vídeo, inclusive tem um vídeo bem legal que eu fiz com ela provando docinhos diferentes, vão lá conferir que vocês vão amar e não esqueçam de compartilhar com seus amigos pra o canal dela crescer também bom gente, já dei os recadinhos, já falei do canal da Ju, já falei do canal da Agatha e agora vamos começar a abrir essa caixa porque eu estou super ansiosa, gente, pra ver o que tem dentro eu sei que é comida brasileira e eu amo comida, então eu acho que eu vou amar tudo que tem aqui dentro gente, tá pesadinha a caixa, hein? vamos começar a abrir? vou abrir junto com vocês, tá lacradinha, hein? e bem lacrada essa caixa eu tenho certeza que eu vou amar, gente espero que a Ju tenha gostado das coisas que eu mandei pra ela porque foi de verdade, de coração e com muito carinho uau, gente a caixa está lotada de comida olhem só vocês estão vendo aí? pois é, então eu vou mostrar um por um pra vocês eu sei que vocês conhecem acho que tudo que tem aqui dentro ah, e tem uma cartinha e eu vou ler oi amiga, sua linda, tudo bem com você? depois uma carinha tudo bem, Ju, espero que você também esteja bem estou enviando esta caixa na esperança que você goste de tudo e aí tem uma risadinha gostei, gostei espero te deixar feliz com as coisas e fazer você matar a saudade do nosso Brasil através da boca ai, com certeza é a melhor forma já está aguando minha boca são coisas simples mas escolhida a dedo e enviado com muito carinho isso eu tenho certeza que foi enviado com carinho você é muito especial pois é uma pessoa iluminada e bondosa sou muito grata a Deus pela sua amizade um grande beijo beijo, Ju obrigada pelo carinho eu também fico muito feliz feliz de Deus ter colocado você no nosso caminho observação o Dorflex é para aliviar suas dores espero que ajude ai gente eu acho que vai aliviar porque como vocês sabem eu tenho uma dor que se tornou crônica nas costas com muito carinho Ju Ferrari lindo gente sabe que os detalhes é que mais emociona a gente? é maravilhoso se ela tivesse mandado uma coisinha só só pela cartinha já vale a pena e tem uma coisa aqui que eu acho que é super especial é pra mim mas tem uma pessoa aqui da casa que ama mais do que eu que é café pilão Antony a Ju mandou café a Ju mandou café e o Antony ama café então esse cafezinho quando a gente abre aqui e vem o cheirinho é maravilhoso fiquei super feliz com esse primeiro item tem uma curiosa aqui do lado quando é caixa de comida ela fareja e ela vem não precisa nem chamar bom gente olha o próximo item é essa pacotinha de torrada eu comprava muito lá no Brasil essas torradinhas não era bem dessa marca mas deve ser igual torrada é torrada né gente eu adoro com uma geleia e um chazinho é tudo de bom torrada com café então nossa acertou em cheio isso daqui é muito bom aqui não tem gente não tem isso daqui não tem aqui bolacha bono não existe como a gente comprava isso daqui lá na escola sabor de morango ainda nossa que delícia eu quero abrir já depois que eu acabar de gravar eu vou fazer um café pilão e vou comer uma bolacha bono e uma torrada e tudo mais que tiver aqui olha só mais bolacha isso daqui isso daqui eu não vou comer com café isso daqui eu vou fazer um pavê gente eu vou fazer um pavê inclusive vou mostrar a receita pra vocês porque aqui quase não encontra essas bolachas pra fazer pavê então aguardem ou talvez saia um pavê ou um tiramisu deixem aí nos comentários vocês querem pavê ou tiramisu bolachinha é champanhe né que fala e uma coisa maravilhosa que já supera todas que estão aqui eu sei gente pra vocês é bem assim nossa ela tá feliz com café pilão com bolacha bono gente não tem aqui então eu tô super feliz e é com a boca já cheia d'água olha só passo a quita gente passo a quita eu confesso que eu já comi do tempo que eu tô aqui porque eu vou em um mercado brasileiro que fica há três horas daqui acreditem tem um mercado brasileiro que fica há três horas e eu vou e eu compro passo a quita mas já faz tempo que eu não vou já faz uns cinco meses que eu não vou então olha só passo a quita ai que cheirinho bom gente eu amo 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 olha outra bolacha rechada da vitarela a manteigada ju só danada eu tava pensando em fazer um regime mas eu acho que vai ficar pra depois que acabarem as coisas da caixa bolachinha manteigada só delícia não acredito eu não acredito que tem outra bono uma bono de chocolate ainda bem que a Agatha não tá que foi dormindo a Carol e eu vou comer tudo sozinha bom e gente olha só chá mate leão aqui tem vários tipos de chá dos que inúmeros que vocês nem imaginam mas não tem chá mate leão que é uma delícia e eu adoro só o cheiro desse chá já vale a pena muito gostoso eu gosto sabe como é que eu gosto de chá mate leão eu faço chá bem forte depois coloco leite em cima eu não sei se vocês gostam assim mas eu gosto agora temos outra goiabada que eu amo pra fazer receita bolo é de fubá com goiabada e também derreto ela com água no microondas pra passar no pão então fica tipo uma geleia de goiabada tá predileta com queijo branco também fica bom mais comida e isso daqui é muito bom que é goiabinha gente da piraquê que é uma delícia que delícia Ju você acertou em cheio em todos os itens todos os itens daqui eu amo eu amo e é claro que o meu favorito eu já disse que a paçoca era o meu favorito mas de salgado meu favorito é isso daqui gente quando tem farofa ioc eu como farofa ioc com arroz farofa ioc com ovo farofa com feijão farofa enfim com tudo eu como eu coloco até na sopa gente umas colheradinhas de farofa eu amo farofa eu sou a farofeira gente amo se viesse só farofa aqui eu tava feliz gente tem uma coisa aqui não tem dorflex tem um monte de remédio pra dor mas igual dorflex eu acho que não tem né acho que não existe eu até depois eu vou tomar um temos aqui tangue de laranja e tangue de maracujá amo 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 tangue bem geladinho ô delícia e pra encerrar com chave de ouro esse docinho de amendoim que é pé de moleque a Tamara me mandou pé de moça e a Ju me mandou pé de moleque que legal amei amei já quero abrir já quero comer tudo pessoal espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo que vocês tenham se divertido que tenham ficado feliz por mim porque eu vou comer um pouquinho das coisas com sabor brasileiro que eu amo muito e tenho muita saudade inclusive do churrasco brasileiro ai gente se eu começar a falar aqui eu já até me emociono porque as coisas simples então são as coisas simples os detalhes simples que as vezes a gente não dá importância que fazem a gente feliz então aproveitem ai não reclamem deem graças a Deus por tudo que você tem porque é quando a gente ta longe quando a gente não tem que a gente dá valor bom enfim espero então que vocês tenham gostado não se esqueçam de ir lá no canal da Ju conferir o vídeo dela porque eu mandei umas coisas bem legais e vocês vão amar e espero Ju que você tenha gostado bom então eu vou me despedindo de vocês por aqui muito obrigada por terem assistido esse vídeo até o final se você ainda não é inscrito se inscreva aqui no canal ative o sininho de notificação para você receber todos os nossos vídeos assim que a gente postar e os inscritos de sempre aquele beijo no coração para vocês tchau até o próximo vídeo tchau